Mequê, mequê família, daqui fala o Predador de Notícias, atenção, é o Predador de Notícias se que esclarece sobre crianças encontradas mortas num tanque de água, agente da Polícia Nacional acusado de assassinar a tiro a cidadã Luigi, detido cidadão que violou sexualmente a própria filha de 12 anos de idade, cadêver de jovem encontrado pendurado numa árvore com vestígio de agressão, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, e a família, como eu disse no início do vídeo, só devem ter visto, não tem que ver, é ver de novo, é isto mesmo, se que esclarece sobre crianças encontradas mortas num tanque de água, família, é mais ou menos isso, mas antes de entrarmos na situação toda, dessa notícia polêmica que está aí a mexer a cidade de Luanda, o país, eu quero sugerir uma coisa para você, um e-book disponibilizado pela Biala Internacional com o título Angola Precisa de Você, do autor Paulo Biala, para você adquirir esse e-book que está no valor de 3.500, é só você ir na descrição do vídeo, tem lá os contactos, quer seja Instagram, Whatsapp, Facebook, e-mail, não há desculpa família, o título do e-book é Angola Precisa de Você, eu te faço uma pergunta aqui agora, Angola Precisa de Você ou não? tá, eu creio que sim, por isso que você não consegue responder, eu creio que sim, por isso que você tem que adquirir esse e-book, ok família, então sem mais burbulas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia, né, e o site Clube K, escreve aqui que se que esclarece sobre crianças encontradas mortas num tanque de água, o Serviço de Investigação Criminal tomou conhecimento de uma notícia posta circulando pelos órgãos de comunicação social e rede social, né, associais, dando conta que duas crianças teriam sido violadas sexualmente, ah, estrangulada antes de serem largadas, né, numa, ah, escavação para tanque de água, fonte SIC, né, ah, sobre o assunto, ah, importa esclarecer que estas informações não correspondem com a realidade dos factos, pois as menores estudantes, ah, conhecidas como CNAM, né, é para abreviar, para não colocar os nomes dela nas redes sociais, né, e ah, de oito anos e ah, ah, de seis anos, né, foram removidas neste domingo por volta das dez horas em Cacoaco, né, ou melhor, no Cacoaco, por presumível diagnóstico de afogamento. Referir que de acordo com as declarações prestadas pelo produtor de uma das vítimas, ah, as menores, que por sinal são primas e vizinhas, foram dadas como desaparecidas na passada sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020, por volta das dez horas, né, e as desaparecidas, embora não dado a conhecer as autoridades, a família partiu para uma intensa campanha de procura durante a sexta-feira. Ah, e sábado último, mas sem sucesso, foram ainda colocadas informações nas redes sociais para sua localização, situação que ainda ah, colocadas informações, situação que ainda gerou aproveitamento de pessoas, ah, de má fé que, por via disso, ainda queriam estalcar dinheiro à família para um falso resgate. Realizar que na manhã de domingo, os corpos das menores emergiram da escavação do tanque de água, de onde foram imediatamente removidas. Na sequência dos factos, os corpos das menores foram submetidos a autópsis médico-legal em que concluiu-se que as causas, né, ou melhor, a causa da morte foi asfixia aguda devido à penetração de água nas vias respiratórias como consequência de afogamento na água, conforme dados da perícia médico-legal, né. Salientar que, não obstante os dados, ora obtidos, diligências prosseguem em coordenação com outras forças e a comissão de moradores local para apuramento dos demais elementos desta infeliz situação. Todavia, o serviço da investigação criminal endereça à família inutada os mais sentidos pesames e apela aos demais familiares maior atenção no cuidado com as crianças e sempre que anotar seu desaparecimento, comunicar imediatamente às autoridades policiais. Gabinete de Comunicação Extracional e Empresa da Direção-Geral do SIC, em Luanda, aos 16 de novembro de 2020, diretor Manuel Alaiwa, né, superintendente prisional, né, família. E aí, face a isso, né, também como disse no início do vídeo, segundo o Namira do Crime, agente da Polícia Nacional acusado de assassinar a tiro um cidadão, uma cidadã, no UIGI, né. O Namira do Crime escreve aqui que um agente da Polícia Nacional colocado na província do UIGI está a ser acusado de assassinar uma cidadã nacional de nome Imaculada João. De acordo com o testemunho, o facto deu-se na segunda-feira, dia 16, por volta das 18 horas, depois de uma que a malograda tentou impedir que o irmão que sofre de epilepsia fosse levado pelos agentes. O jovem que sofria de epilepsia viu os agentes a maltratar a zungueira e estava a arremessar pedras, né. Então, um policial lhe deu corrida até a sua casa, onde encontrou a irmã, que não deixou que ele fosse levado na luta entre os dois. O agente acabou por disparar com arma tipo AKM, né, e a contrassenhora. Denunciaram a testemunhas. O Namira do Crime sabe que Imaculada ainda foi transportada para o hospital Ana Paula, mas acabou por perder a vida por volta das 18 horas. A nossa equipa contactou o porta-voz do comando provincial daquela província, identificado como freitas para oferir a informação tendo afirmado a existência do crime cometido pelo agente da ordem. Confirmo o cometimento do crime por parte do nosso agente. O crime já é de conhecimento da polícia. Explicou o mesmo, né. E aí, face a isso também, detido cidadão que violou sexualmente a própria filha de 12 anos. Esse site ainda é o Namira do Crime. O Namira do Crime escreve aqui que um cidadão nacional de 32 anos foi detido no domingo, dia 15, no município do Uambo, né, por efetivo da terceira esquadra do comando, a sede, né, suspeito de ter violado sexualmente a própria filha menor de 12 anos. Avança a corporação, né. A detenção ocorreu no bairro Benfica, Cardoso, após denúncia de familiares, afirmando que o acusado ter se aproveitado da ausência da mãe da vítima e sob ameaça manteve forçadamente o ato ilícito. Na diligência feita pelas forças da ordem, foi possível localizar e deter o suspeito que já se encontra a contas com serviços de investigação criminal, SIC, para trâmites subsequentes que se impõem, né. E aí, mais ou menos isso. Face a isso, também o Namira do Crime diz aqui que cadáver do jovem encontrado pendurado numa árvore com vestígio de agressões, né. E há um corpo de um jovem na casa dos 30 anos de idade e foi encontrado na manhã desta quinta-feira, dia 12, no município de Viana, distrito do Quixquich, bairro Belo Horizonte, Rua 9, né, por Matia Miguel, né. E há isso mesmo, segundo populares que falavam em exclusivo ao Namira do Crime, crianças que circulavam nas imediações da Rua 9, depararam-se com o cadáver pendurado numa mangueira, no interior de uma obra inacabada. Tudo indica que o corpo foi trazido para cá já morto, né, porque apresentam hematomas nas ancas e várias escoriações no corpo, disse um popular. De acordo com testemunhas que falaram na mira de crime, o malagrado foi visto pela última vez na tarde de ontem, por volta das 17 horas. Na mira do crime, sabe que os documentos que estavam em posse do malagrado atestam que o mesmo residia no bairro Calemba 2, né, fonte na mira do crime, ok família? É mais ou menos isso. Epa, é triste, né. É muito triste um jovem de 30 anos morrer assim, né, dessa maneira trágica. Epa, é mais ou menos isso. E a família, os vídeos de onde foram esses, as pessoas que não têm o que fazer, se inscrevam no canal, ativam as notificações para aquele vídeo e comentam para que você também é notícia. Você não sabia tão saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha é para aprender a família dos estantes, para aprender esses marimbandos todos que andarem a rodar dinheiro do público, para tirar o empelado do poder, para aprender todos esses gatunos continuam, ok? Nossos contactos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Cria a sua própria opinião que é muito importante. A MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, man... A MSTV.